Signo de Capricórnio. Chegou a hora da segunda leitura de vocês para o mês de janeiro. Lembrando que lá no comecinho do mês tivemos a primeira leitura do ano do signo de vocês. E aqui no nosso canal as leituras são a cada 15 dias. Uma de começo de mês, uma de metade de mês. Se essa leitura não contemplar você, lembre-se, é uma leitura coletiva, não vai ressoar para todos os capricornianos. Se você perdeu a primeira leitura do mês, você pode voltar lá. Ou você aguarda mais 15 dias e vê a próxima. Não esquece de ficar inscrito para você não perder nada, ok? Se é a primeira vez que você está vendo um vídeo meu, você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui. Isso não é uma coincidência de jeito nenhum. O universo tem planos e tem algo aqui nesse canal que vai mudar a sua vida definitivamente, ok? Na leitura de hoje para os capricornianos teremos Baralho Cigano e Tarô, tá bom? Com o Baralho Cigano veremos um número da sorte e uma cor da sorte, além de duas energias complementares ao Tarô. Com o Tarô, nós veremos as energias principais da sua leitura. A gente vai tirar quatro cartinhas, ver o que é que está acontecendo na sua energia para os próximos momentos. Lembrando, é uma leitura atemporal. Ela vale no momento em que você assiste e não no momento em que ela foi postada. Ignora a data de postagem. Quando você assistir, é para você. Vamos começar? Primeiramente, as quatro cartas do Tarô, para ver o resumo da sua energia nos próximos momentos. Opa! Já temos aqui um Pagem de Paus. Mais três cartinhas para Capricórnio, vamos lá. Mais uma. Temos um Pagem de Espadas. Parece que vem grandes renovações aí para Capricórnio, hein? Energias frescas. Mais duas cartinhas, Tarô, vamos lá. Pulou aqui. Temos um Cavaleiro de Pentáculos. Interessante. Uma de cada naipe. Só faltou uma de Copas aqui. Só mais uma cartinha para Capricórnio, por favor, Tarô. Aqui, pulou. Temos um. Dois de Paus. Já estou sabendo mais ou menos qual que é o resumo da ópera aqui. Antes de começar a leitura principal, vamos ver no Baralho Cigano qual a cor da sorte, o número da sorte para os próximos dias de vocês. Uma cartinha só, vamos lá. Opa, pulou aqui. Olha que carta maravilhosa. Carta da Chave. Antes de tudo, uma carta que destranca os caminhos e vem abrindo novas possibilidades. Vem descortinando o que estava oculto. Número 33 é um número mestre. Se vocês quiserem pesquisar a magia do número 33, é muito importante. Número de sorte para vocês, 33. Cor da sorte para os próximos dias, dourado. Cor dourado, número 33. Abertura de caminhos. Bom, como eu disse para vocês, temos um Pagem de Fogo, Pagem de Espadas, Cavaleiro de Ouro e o Dois de Paus. Bom, o que vem falando para vocês aqui, pessoal, é de novidades, tá? Principalmente novidades na vontade e novidades no pensamento. Em breve, muito em breve, vocês serão tomados de uma vontade incrível de fazer algo novo e diferente. Ou, simplesmente, de mudar radicalmente a sua atitude interna e a sua atitude psicológica. De dentro de você, de onde você nem imagina vai brotar uma vontade de ser uma pessoa totalmente diferente. Você vai falar assim, é 2023 e eu vou fazer tudo ao contrário do que eu fiz em 2022. Vai crescer dentro de você uma vontade incrível de traçar suas metas e os seus projetos. E aí, temos aqui o Cavaleiro de Ouro, que é aquele que é determinado. Ele sabe que cada coisa é conquistada passo a passo, degrau a degrau. Por mais lento que seja, ele faz aquilo ser sólido, durável e que ninguém consegue tirar. Nada estraga, nem macumba, nem inveja, nem gente do mal. O Cavaleiro de Ouro é aquele que te ensina que você tem que perseguir as suas metas passo a passo, degrau a degrau e nunca se desviar do seu plano, ok? Mas qual que é o alerta para o Capricórnio aqui? O alerta aqui é o dois de paus. Não adianta você ter o plano, saber todos os passos, fazer tudo bem estruturado, saber que demora, mas ficar paradão. Porque se você tem nova vontade, novos pensamentos, novas ideias, você tem um plano todo traçado, todo rascunhado, não dá para você ficar parado olhando para o plano. Ah, tá. Eu anotei todas as datas, eu sei tudo o que eu tenho que fazer, quanto dinheiro que eu preciso, agora eu vou esperar um pouco. De jeito nenhum, Capricórnio. Sabe aquela expressão que as pessoas usam por aí? Ah, é parado igual um dois de paus? É isso aqui. Tá vendo? Tá vendo que a montanha tá pegando fogo, o vulcão tá entrando em erupção e tá lá observando. Será que vai entrar em erupção? Tem fumaça, o chão tá tremendo, mas será que é erupção mesmo? Pelo amor de Deus, hein, Capricórnio? Vocês são signos da Terra, mas chega de ficar tão estático. Aqui, ó, a espiritualidade tá vindo com vocês com ideias novas e vontades novas. Põe pra fora, por favor. Vamos sair dessa estagnação, tá? Vocês não podem ficar pensando assim, Ah, mas eu já tô com certa idade, isso daí não é pra mim. Pelo amor de Deus, idade é só um número. Você nunca tá velho demais pra fazer coisas novas, tá? Ou então você também não pode ficar pensando assim, Ah, mas a minha família sempre fez desse jeito. Eu que vou chegar e fazer diferente? Com certeza, por favor. É isso que vem pedindo pra vocês aqui. Eles são eles, você é você, tá? Também não pode ficar pensando, Mas ninguém faz isso, eu vou ser o único, eu vou ser o diferentão? Vai! É difícil pra Capricórnio? É difícil quem é um signo da Terra quebrar as tradições, fazer o novo totalmente diferente, inovador, que ninguém nunca fez? É difícil. Mas é isso que vem pedindo pra você, porque você vai ter sucesso. Essas ideias, esses pensamentos, essa vontade, não vem do nada. Isso não cai do céu, isso não aconteceu do dia pra noite. Isso faz parte de quem você tá se tornando. E é importante você compreender o seu processo de transformação. Se você quer colher lá na frente o mais vantajoso, o mais favorável, essa transformação é necessária. O processo pode ser muito dolorido, tá? Imagina, por exemplo, a gente vê os insetos quando eles crescem, eles racham aquela casquinha e saem de dentro. A cigarra, por exemplo, ela racha a casquinha pra ela poder voar. O processo é doloroso, ela rompe a pele. Mas se ela continuar naquela larvinha, ela nunca vai voar. Então a questão é essa, Capricórnio. Se você quer ir longe, se você quer voar, se você não quer ficar parado igual um dois de paus, bota as coisas pra fora. As ideias, a vontade, o seu plano, pra fora. Põe pra andar. Não fique parado, tá? Sai da tradição, sai do mesmo, sai da idade. Sai daquilo que te estaciona, desestaciona, tá? Se todo mundo tem a sua casa paradinha, compra um trailer e vai morar na estrada. Faça diferente, põe pra rodar. É o que vem te pedindo. Vamos complementar lá na energia cigana? Vamos ver se vai esclarecer mais o que é que vem ou se vai complementar a ideia. Vamos lá. Duas cartinhas ciganas aqui pra gente terminar. Opa! Temos aqui o coração. E os peixes. Incrível! Cartas totalmente diferentes, tá? Ou seja, vem complementando a leitura e não explicando aquilo que tá lá. O destino quer mudar todas as áreas da sua vida, tá? Financeiro, amoroso, psicológico, espiritual. Esse ano pra você tem que ser diferente. Todos os caminhos estão abrindo pra vocês. Se 2022 foi um ano parado, 2023 não será. Mas o universo está esperando você correr atrás e sair daquele dois de paus, tá? Dá pra você resolver o seu amoroso, dá pra você resolver o seu financeiro, dá pra você resolver todos os aspectos da sua vida. Lembra no comecinho da leitura, a carta que trouxe o número da sorte e a cor? Era a chave. Você está com a chave na mão, mas tá faltando um pouquinho de vontade, quebrar a preguiça de pôr a chave na fechadura, virar, abrir a porta, ver o que tem dentro e entrar. O que está acontecendo com o Capricórnio é isso. Ai, mas eu tenho que pegar a chave, tenho que pôr na fechadura, tenho que abrir a porta e entrar. Se você pensar que realmente são todos esses passos, dá preguiça, deixa você estático. Porque seria mais fácil alguém abrir a porta e ver o que tem lá dentro pra você. Mas se você pensar em menos etapas, se você simplificar, se você pensar assim, poxa, já tenho a chave, é só entrar? Pronto, já resolveu metade do caminho. Não fiquem parados. Tem muitas oportunidades aparecendo pra vocês. O véu das ilusões está descortinando e convidando vocês pra fazer coisas. Mas vocês estão muito estáticos. Cuidado, Capricórnio, muito cuidado. Os recados são esses. Agradeço muito por terem assistido. Foi uma honra. Até a próxima aí. Tchau.